Eu fui em Dusseldorf, que é a cidade natal do Grefg-Weck, quem não sabe o Grefg-Weck, é a primeira banda de música eletrônica do planeta, o primeiro disco deles é de 69, e chama Ralf & Flory, é um disco maravilhoso, é um experimental pra caralho, e eles são os precursores da música eletrônica. Eu tive a oportunidade de ver duas vezes, em duas ocasiões diferentes, e eles são fodas demais, queria dedicar essa música a eles. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.